Ih, rapaz, tá indo pro cinema com essas duas entradas aí? Pô, calma lá, meu irmão. Você sabia que a calvície atinge metade dos homens hoje em dia? Por isso que a manual tá aqui pra resgatar não só os seus cabelos, mas também a sua autoestima. Afinal, a calvície é tão natural quanto a luz do dia. Por isso que a manual oferece não apenas produtos, mas também tratamentos personalizados pra casos iniciais e avançados pra você solucionar de vez as suas desavenças com a falta de cabelo. Afinal, o homem também tem que se cuidar, pô. Tá achando que não? E se tiver na dúvida, é só ir atrás de quem usa ou já usou. Lembrando que o tratamento é contínuo e são quatro meses no mínimo pra você começar a ver uma diferença. Faça esse seu receio se transformar em confiança. Agora que você sabe disso, é só colar no site da manual e usar o código PEDRODARRE40 pra ter 40% de desconto na sua primeira compra. Corre lá que é por tempo limitado, hein? Ah, e o frete é grátis. Aproveita! Manual. Tratando sua calvície de modo simples e prático.